Música Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui e no programa de hoje nós temos a participação do estúdio Sacha Borger daqui a pouco a Sacha participa do programa para mostrar um pouquinho do seu trabalho depois prêmio em iluminação também participando do programa para falar da diferença absurda que acontece num espaço onde foi usado a iluminação principalmente os produtos que você encontra na prêmio em seguida a J.D.Casa também participando do programa mostrando tudo aquilo de bonito e interessante que você só encontra na J.D.Casa a doutora Karine Scalco, psicóloga, também participa do programa para falar sobre mais um tema muito interessante que vale a pena você ficar atento em seguida, Divani Cabeleireiros por Rafa Carvalho também participando do programa mostrando umas produções em cabelo numa linha de noiva uns cabelos presos, super bonitos, que daqui a pouco a gente confere Maria Chica Acessórios com seu bazar de início de ano a loja do shopping está completamente com os preços reduzidos R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 60 em peças super interessantes que daqui a pouco a gente confere no programa Maristela resolveu fazer uma queima total do seu estoque até porque ela está encerrando suas atividades no Cascavel JL Shop em seguida Via Vai com editorial também com peças super bonitas que estão na promoção de 50% de desconto na loja vale a pena você conferir esse editorial em seguida Santa Lola com as últimas novidades do que a loja está recebendo muita coisa bonita, ou melhor, muita coisa do que a loja já recebeu até dezembro e agora entram na promoção de até 50% de desconto tem peças com 30, 35, 40, 45, 50, 55% vale a pena você conferir daqui a pouco o nosso editorial e o que encerra o nosso programa é o decílio da Chanel esse que você está conferindo que é o verão 2017 um decílio luxuoso que você confere com exclusividade aqui no programa Via da Mota mas a gente começa com o estúdio Sacha Borget a gente começa com o estúdio Sacha Borget